Olha ali quadrinhos! Olha ali quadrinhos! O que é isso aqui? Olha aqui de novo! Dio de guarda! Um sorriso pela telecâmera! O que é que é que eu escrevo na boca! Olha como escrevo meus espregos! É porque vocês estão! O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma boa coisa! Olha como escrevo meus espregos! Que padrão! É? Agora eu vou fazer uma boa coisa! Agora eu vou fazer uma boa coisa! Agora eu vou fazer uma boa coisa! Porque tem a doméstica que lava! Sim! A doméstica lava! Não é? A doméstica! É bom! A Sgualtera! A senhora Patmore! É bom! Um minuto! Um minuto! A barba! Bem! Bem! Um minuto! Qué bom! Pr 단, Um minuto! Oh! Um minuto! Mm! Um minuto! Tornou em! Um minuto! MedecemLise! Cintry! 2,0! Vou fazenda em! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal